Música Mulher e o CD é certo, família? Quem começa, Benezes, começa! Eu quero sentir a energia de vocês! Eu quero ver, eu quero ver! Sorte! Eu quero sentir a energia de vocês! Não entendeu, a sua é a última, a minha é a única! Por isso na batalha aqui não vai prosperar! Tranquilidade, vacilão! Minha rima é batida, eu faço com a batida do coração! Por isso que minha rima sempre é batida! E você disse que você é dedo na ferida! Tranquilo, meu freestyle sempre é mais de raiz! Você é dedo na ferida, eu sou a cicatriz! E quem te rola por esse comando nessa terra! Porque cicatriz sempre vai ser a marca de guerra! Até difícil você sair vivo desse combate! Vocês não tem ferido até porque a mãe passa a mente ou late! Meu amor, tá logo pra que eu chego assim na improvisação! Tu até citou batida do coração! Mano, eu te tiro do tatame! Batida do coração, eu sou late e agame! Vai vendo! Que aqui a referência é essa! O Valdi matou vocês e não tem conversa! Você falou que é repetida! Desculpa, irmão, agora vou acabar com essa batida! Repetindo essas figurinhas que você não desenrola! Falando em figurinhas, suas rimas que nunca colam! Não vou falar nada, tudo bem, você pode crer! Eu não vou falar que o assunto era BBB! Difícil sair do combate, pra mim isso não é nada mal! Falando em combate, hoje o seu final é mortal! Não é mortal nem sub-zero! Tá de pose, infelizmente colocaram só MC Sub-12! Aí, mano, tipo idade, não é realidade! Sua rima não tem, sai da cidade nem qualidade! Falou até de batida do coração! Isso eu entendi, mano, então pode crer! Eu não vou parar de te bater, vou te bater! Só vou parar quando o seu coração parar de bater! Para de bater, seu animal! Aí Sub-12, o Sub-12 espanca o time principal! Então, aí que seu errou, tiozão! Vai vendo que a minha rima é uma nova construção! É metiolate, eu sou verdadeiro! Mas na sua ferida, deve gastar porra do pote inteiro! Sub-12, o Sub-12 é sem vontade! E segure o dinheiro, mano, que eu subaço cristalho nessa cidade! Então, firmão, aqui o Bode desanima! Vocês também gastam o pote inteiro, só que é um pote de vaselina! Vai vendo! Quando eu namorar de fito, vocês fazem rima! Porque eu tô aqui no clima! Flores até falou de batida do coração! Só que mano, manda a improvisação! Porque logo o Bode matou esses dois cabaços! Batida do coração, nem se vocês fizessem rap com o compasso! Aê, se liga, se liga! Aê, aê! É Sub-9, rimando, você tá de patifaria! Só não te mando pra base, que cê não tem categoria! É, se você não tem coisa! Não te mando pra alegria, você vai ver que se é rima, irmão, você tá de patifaria! Quer te mandar pra Sub, mas tudo bem, não tem vaga! Você é da Escolinha, sua Escolinha ainda é paga! Otário, filho que é um anzalo, você vai pra Escolinha! Será que é do São Paulo? Rapaz! E aí, família, vamos pra votação! Barulho pro Menezes e pro Bode! Barulho pro Tiago e pro Leozinho! Barulho pro Tiago e Leozinho, Tiago e Leozinho, recomeça! Eu quero ver, eu quero ver! Sete! Aê! Rolando aqui junto com a rapa, eu podia muito bem tá na vila, nada! Ah, mas não vou, porque eu tenho rima bonita, não feia! Mas hoje o meu bloco de carnaval é na aldeia! E cê sabe, irmão, que eu não sou pizzaiolo! Eu falo de bloco, você só conhece do tijolo! Mas cê pensa que é bom, e rimando é cuzão! Você conhece o tijolo de rima, cê não tem construção! Cala a boca, né, parceiro? Cê fala isso, nunca teve que trampar de pedreiro na vida! Nem nunca fez nada, então não convida! Sua rima é chata, e aqui geral duvida! Cês merecem impeachment da rima, sabe por que cabaço? Porque toda semana eu uso pés cola com uma panelaço! Então, eu nem sei como que funciona! Cê fala de base, só que suas rimas não é bombe na Siona! Toda semana com um panelaço não, irmão! Por isso que agora é ramelão! Toda semana sim, o seu excremento! Pior, você em casa no sofá nem fortalece o movimento! E agora, cê quer vir reclamar, pode pá! É rima, não é boa, e agora eu vou compartilhar! É claro, mano, que eu não sou pedeiro, a rima é escassa! Só que pros seus amiguinhos, você é da massa! Nós não fortalece o movimento aí que você se incomoda Não vai fortalecer quando eu te pôr numa cadeira de rota Vai vendo, mano, ele falou que é pit-saiolo Eu te venço porque aqui é sem enrolo Cê não é pit-saiolo, suave, parça, eu também não sou Mas pode pá, que hoje o bold te amassa Vai vendo, que aqui é a referência que fica E esses dois bolsas dessa batalha eu tiro na bica Tudo bem, eu faço feio Porém a pizza é o conteúdo E esse trouxa aqui tá sem recheio Mano, sem maldade você é bem frequência Cê desmereceu na panela, você colou na aldeia pela primeira vez Esse daqui é aquele tipo de MC que não compete Critica o tempo pra caralho, nunca venho Apenas pela internet, né não? É foda, tudo bem, eu faço frio Aí sempre perde quando chega e cola aqui Cala a boca, mano, toma pipoco Primeira vez e logo na final tá passando sufoco Tá vendo que eu falar de pizza e não concorda Menezes e bold é tudo, os dois aqui é só a borda Tá vendo, tio, não vale nada na levada Cê tenta, mano, mas rima não tem jornada Então entende, né tio, as dois aqui é meu playboy A pizza é nossa, os dois serve de motoboy Tranquilo, sem vacilo E cê vai vendo, mano, que eu nem julgo o estilo Você me põe numa cadeira de roda, né não, seu grilo Só não te ponho porque o máximo é só 100 quilos Então é isso que eu não vou te dar E cê vai vendo, mano, se eu ficar errado Só que eu vi nessa fita é que cê vai perder Até porque, mano, é rima, não é rapê É cadeira de roda, né não, em cima da instrumental Eu posso ser deficiente, mas ser deficiente mental Eu sou deficiente mental, dessas fitas cê esquece E se o rap fosse futebol, pode pá, que nesse eu era o Messi Vai vendo, o máximo é 100 quilos Eu chego assim no rap, eu te tiro, cê é um chassi de grilo Mano, na moral, cê não aguenta Deu sorte que a rescissão da batalha não é mais de 1 metro e 70 Vai, mano, não é bosta O bode chega e logo mostra a proposta Porque, mano, eu chego em aqui, cê se emociona Não tem pizza, mas hoje pode pá, cê sai cheio de azeitona Sem maldade Aê Aê Não sou motoboy, nós é foda Já que nós tá falado, cê entrega pizza de cadeira de roda Mas não dá nada, não é não, irmão Cê vai ver que hoje o Tiago e o Léo vão ser campeão Tá que reclama, irmão Nós vai sempre tá aqui Resistência toda semana mostrando que é MC Tem mais uma rima, relaxa, pode deixar que eu sei contar E eu sei contar muito bem que a sua morte eu vou causar Sabe que não dá muito bem? Isso é produto, então segura, não é funk Mais 300 front line por minuto Tá vendo, né, mano? Como isso cê não faz Cê tenta na rima, né, tio? Mas, não, cê não é sagaz Quer falar de razão de roda, não é não? Seu babaca, cutua, C4 Vai entregar de maca Tá vendo, tio? Tipo que no hospital Deficiente mental Não encaixa a rima com instrumental Nós é motoboy, representa a nova escola Diferente, cês são um motoboyola Porque, pelo amor de Deus, o bagulho é causório Até porque freestyle é o auditório Até porque, vou te explicar Messi não, cê tá mais pra Aron Ronaldo Depois de aposentar Aí, sem maldade, não conheço Quem engordou, não passou E maqui é boa, Tiago te retirou Pode ir pra mim Aí Pode pôr, maluco Eu chego aqui no ProCD Como tu me chama de Ronaldo Se quem pegar quer ver com é você Vai vendo Eu não vou morar, você é um bicho Eu chego porque eu tiro o rap Não é jogo do bicho Mano, eu namorou o Ronaldo Depois de aposentar No rap eu vou te ausentar Porque, mano, eu chego Nem preciso de pseudônimo Eu sou Ronaldo em hip hop Pode pôr que eu sou fenômeno Mas gente, eu falo de Ronaldo Não deixo pra depois Sou mais foda que ele Na seleção de 2002 Essa você Não pegou, moleque Agora eu vou te explicar Então pode aguardar a rima Porque a plant vai chegar Esse daqui vai de moto Vai de bis Porque é uma biscate Mas daqui vai de bis Perde e toma Chocolate E essa não pegou Sem maldade Pode ir pra O Leozinho é Copa Calma, bicho não, tá por mal Menino, técnico do time O João já tá na sua mão A seleção Tá vendo, né, mano Tipo que na Copa Cê não é tio Só que sozinho Maquiaste de chacota Quer falar de moto Boiola É, mano Isso aí eu nem vou atar Atenção pro meu Eu não tô respondendo Então se liga Que não compartilhe Eu vou te gravar aí Mano, que a bateria Acabou 262 Beleza 75 Iau, 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 iau Quer falar Virar o jogo Eu sou Ronaldo Cé apanha Tranquilo então Esses dois pôster É a Alemanha Vai ser plantada A rima que é boa E ela não é delirada Porque você não tem proposta É fenômeno Fenômeno Meu, mente É um bosta Porra, eu trauvei Mas eu não entendi Não se mete Eu não peguei ninguém Você tem que pegar a grecia É, não Eu não pego a grecia É o que tiro do Tatame Visualmente é mais vazia Que a cueca da Tatame Vai Olá, foi Eu tô te animando Eu tô te animando É, não me pôr Vocês dois Pobando o saco De seus pais Uoooooo Eu tô te animando Aê, eu tô te animando É isso, família, pausa aí, Giovanni, pausa aí Aê, família, essa foi a 33ª Matânia da Alteira, mano Eu queria agradecer de coração a todo mundo que ficou ali, mano Pra ter essa energia pra dói, certo? O pós-mundo tá lindo, mano, tá lindo Aê, campeão de hoje, mano, vai levar a pambeta em 71 O pambeta do laboratório fantasma, fica fortalecendo o nosso corpo E aí, chegou o grande momento da votação, certo? Vamos votar pra um só e consciente, mano Quem vocês acharam que foi mais pesado nas rimas? Barulho pras rimas do Thiago e do Leozinho! Barulho pras rimas do Ponte do Menezes! Ponte do Menezes!